Ainda fala com seus amigos? É complicado. Quando a gente se conheceu, éramos pessoas diferentes. Vovô Ed? Anthony! Essas são a Martha e a Bethany. Esse é o avô do Spencer. Muito prazer. Bom dia. Desculpa invadir assim. Você não está invadindo, ele que está. Milo Walker. Ah, sabe onde está o Spencer? Acho que ele voltou pra lá. Temos que buscá-lo. Você enlouqueceu de vez? A gente nem escolheu os personagens aí. Eu odeio essa batalha. Vou ver alguma coisa? Hã? Hã? O que? Quem é você? Ai, caramba. Você é o avô do Spencer. A gente está na Flórida. E você? Eu sou o velho gordo. Eu morri? E acabei virando um escoteiro baixinho e parrudo por acaso? A gente morreu. Pronto! Bethany? Não! 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 Fritz? Eu sou o coroa gordo. Tá de sacanagem! O quadril tá bem sortinho. Olha as minhas coxas. Olha as suas coxas. Tô com colchão. Ok. Temos uns probleminhas. O jogo tá estragado. Isso aqui é um jogo? Não tá comigo. Não tá comigo. Bem-vindos a Jumanji! Nossa próxima aventura é mais difícil ainda. E lembrem-se, o futuro de Jumanji está em suas mãos. E eu tenho uma pergunta importante. Quem é Jumanji? Não é o filho da Bárbara. A gente vai morrer. A gente já morreu. Aqui é um inferno. Eu sabia. Ai, meu pai. Essa parada é nova. Parceiro, tu tem que ter olhos atrás da cabeça. Eita, meu pai do céu! Que maluquice é essa? Seus pontos fortes e fraquezas. Intensidade ardente. É aquela tua cara ridícula. O que foi? Ele tá tendo um infarto? Respira! Respira! Ih, travou o lado esquerdo todo. Ed!